Esse pessoal gosta, vai! O começo tem fim Eu acreditei Me apaixonei E você só pôde mim Eu vou virar o chão Dar a volta por cima Tentar te esquecer Eu vou tirar você De vez na minha vida E eu vou fazer de tudo Pra você ser passado Vou procurar alguém Que me ame também Porque eu sou refém Pra morrer ao seu lado Eu já sofri demais Fiz de tudo Só pra ter o seu amor Eu amei de verdade É uma pena Que todo amor acabou Mas tá tudo bem O mundo dá voltas E todo começo tem fim Eu acreditei Me apaixonei E você só pôde mim Eu vou virar o chão 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 Dar a volta por cima Eu vou virar o chão Me ame também Pra alguém não sou refém Pra morrer ao seu lado Eu vou virar o chão Eu vou virar o chão Eu vou virar o chão Quero entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe Em alguma estação Quero flores em vida Seu sorriso a mim Iluminar As lágrimas se despedidas Não estarei por perto Para nem chocar Eu quero vir Minha vida Quero flores em vidas Colhidas No jardim do amor Do nosso amor Quero flores em vidas Vai jovem, amigo Canta, amigo, vai Eu quero flores sem vida Seu sorriso a mim iluminar As lágrimas de despedidas Não estarei por perto Para enxugar Eu quero viver a vida Quero flores sem vida Colhidas no jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor O nosso 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 amor